Existe expressão mais linda que um sorriso? Se ele estiver saudável, melhor ainda. Pensando em melhorar a saúde bucal desde a infância, a Associação Brasileira de Odontologia criou o projeto Um Sorriso do Tamanho do Brasil. A Bela Nacional, junto com a Colgate, fez a distribuição de kits de prevenção e cada regional, cada seccional, implementa as parcerias e o trabalho de prevenção junto à comunidade. Todo o trabalho preventivo que tem que existir, que tem que haver junto à comunidade para você baixar o índice de cárie e das doenças e infecções na boca, na saúde bucal. Para desenvolver o projeto, a ABO busca parceiros. Aqui em Rondônia, é a Faculdade São Lucas, que aproveita para desenvolver o lado social do curso com os alunos. Nós já temos esse projeto de extensão dentro do centro universitário, dentro do curso. Os alunos adoram participar, adoram vir. Então, assim, a gente sempre faz uma seleção para estar participando desse projeto e todo mundo quer vir e a gente tem que fazer essa seleção, mas eles adoram. Adoram trabalhar com as crianças, adoram fazer esse projeto com eles. Nesta iniciativa, cerca de 500 crianças foram beneficiadas. Primeiro, com a palestra, mostrando a importância da escovação. Nós vemos hoje uma grande população carente, né? Carente, às vezes, a gente se depara com uma criança que não tem uma escova dental, que não tem um creme dental. Às vezes, já ouvi crianças falarem assim, ah, eu uso uma escova junto com a minha mãe. Então, isso, para nós, cirurgiões dentistas, é chato, não é legal. A saúde nossa, ela começa pela boca, começa pelos alimentos, pelos dentes bem cuidados. A última fase é passar aqui pelo escovódromo. É aqui que eles vão passar pela prova final. Eles recebem o kit e ainda aprendem a escovar direitinho os dentes. Para os pais, é uma chance a mais para cuidar da saúde dos filhos. A senhora incentiva a escovação em casa também? Incentivo bastante. Até agora, ele não tem caro. Ele fez oito anos, graças a Deus, não tem caro. Beatriz Silva descobriu aqui no projeto que escovava os dentes errado. Ele passar assim do lado, puxar assim para cima. Ajuda a tirar a sujeita. Para quem ajudou nessa descoberta, também tem aprendizado. Então, tudo isso é muito gratificante para a gente, para mim, como profissional, para todos os meus colegas de trabalho também. E é muito bom fazer o bem. A gente se sente gratificado por isso. Então, ver as crianças sorrindo, com o dente limpo, perfeito, não tem coisas melhores do que isso para a gente. Então, sorriam crianças. Agora vocês estão sendo filmadas. E com o sorrisão daqueles, bem limpinho.